Que aí sobra mais pra nós. Graças a Deus. É, é, por isso que ela não tá tomando. Ela tá achando que só... Opa. Pega a tua lá. Opa. Que que foi? Pega a tua lá. Essa não é minha? Essa não. Não? Certeza? Sorta. Sorta. Ó lá, você viu quando ela ficou brava? E se derramasse? Aí ia ficar mais brava ainda. Aí ia mesmo. Ó lá, você viu? Você viu outro dia que você fez? Se topar a mesa, a mesa virou, caiu, quebreu o copo. Que deus. Você virasse isso aí tudo no avesso? Acho que ia começar a virar, começar a adorcer. E aí ia ser pro avesso e falou, o que que tem na mesa? Mas que... O que que é? Ele tem que dizer o que ela quis falar. Pra você deixar eu tomar a sua cerveja. Não mexe aqui. Não mexe aqui. Mexe na sua aí. A onça. Nossa. Acabou? Vai lá buscar mais. Nossa. Nossa. A onça tá oncinha hoje. Não é, ó. Não mexe aí. É no café e na cerveja. Duas coisas que não mexem aí. Não mexe aí. Tá gostosa? Tá boa. É mesmo? É mesmo? Tá boa. Tá boa. Obrigado.